Música Pessoal, hoje vamos reciclar bastante Vamos fazer um triciclo Pra jardim, certo? Então eu consegui esses pneuzinhos aqui Em Em uma oficina que a gente é bicicleta Aí eu consegui Aí um balde que eu já tinha aqui Cortei aqui Certo? E cano Arame galvanizado pra prender Alicate E uma maquininha de solda Certo? E uma serrinha Pra serracano Então vou fazer tudo aqui a olho Certo? Aqui eu já tinha cortado O tamanho que eu queria Pra encaixar aqui Fazer o encaixe Dessas duas rodas Do nosso triciclo Eu já tinha feito aqui Certo? Aí eu vou só dar uma arrumada aqui Pra gente continuar Ó pessoal Aqui temos o balde E agora vamos usar A A maquininha de solda No caso eu já tinha feito aqui O furo da drenagem Certo? Aí aqui Vamos fazer Dois furos Ó Um aqui E outro mais aqui E aqui embaixo Marcando aqui Aí faz outro aqui E mais um do outro lado Pronto Aí agora vamos pros canos Vamos marcar aqui O meio Eu já tinha marcado Deu aqui Ó Então vamos só serrar Aqui Pronto Tá aqui serrado Os canos Pessoal Aí vamos fazer Outro furo aqui Ó Aqui do lado E do outro No caso Essa aqui já está Vou só abrir Mais um pouquinho Certo Ó pessoal Agora vamos pegar O arame galvanizado Vamos colocar aqui Ó Aqui E aqui é onde a gente fez Os furinhos E puxar Aí aqui já está O outro também Tá os dois Um em cima E outro embaixo Aí vamos prender aqui Ó Aí vem pra cá Pronto É o outro Vou prender aqui embaixo Então pessoal Vai ficar mais ou menos assim Ó Com os canos Aí aqui É a rola da frente Certo Aqui eu já cortei Eu acho que tem Oito dedos Aí vamos fazer Um buraco desse aqui Desse outro lado aqui Ó Pra segurar os canos Ó Ó pessoal Aqui eu tenho Dois pedaços De 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 Cano Ele está medindo 90 centímetros Certo Aí eu vou colocar aqui Ó Essa parte aqui E vou encaixar Um do lado E o outro Desse lado aqui Aí Nessa hora aqui Eu vou precisar De uma ajudinha Pra Só pra prender Essa parte aqui Certo Ó pessoal Prendi aqui Ó Com fita E prendi aqui Agora vou prender Desse outro Desse outro lado Fica assim Vamos prender A parte de trás Dos pneus Vou colocar aqui O O cano E um pedaço De arame galvanizado Aí eu torci aqui Ó Pra não correr O risco De soltar Fica assim Tchau Prendi aqui Tchau 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 Pronto, prender que fique assim, certo? Aí o balde vem para cá, fica assim. Aí eu vou prender isso aqui com fita e volto para mostrar para vocês como ficou. Pessoal, já prendi aqui, agora eu vou prender aqui. Lembrando que isso aqui é um trabalho de enorme paciência, certo? Todo artesanato requer paciência. Aqui, aproveitando o furo que eu fiz, ó. Eu vou colocar o arame e prender também com essa parte aqui. Aí pessoal, só é torcer por dentro com o alicate. Pronto, aí fica tudo certo. Aí sobrou esses dois pedaços aqui, ó. Aí eu vou fazer aqui, prender aqui como se fosse o guidomzinho da... Como se fosse não, é o guidom da bicicleta. Então, eu vou colocar aqui de nuvem batedrinho. Quando eu vou levar aqui, eu vou pegar aqui de nuvem giggos. Então, a que eu vou pegar aqui agora eu vou pegar! Eu vou pegar aqui, vou pegar aqui. Poucação, mascaguilha. Neste coisa não tem a ficar aqui. Corte, chalquilha. A chalquilha, por aqui. A chalquilha. Poucação, por aqui. Corte, pão, pão. Corte, pão. E aí eu vou fazer o cestinho da frente pessoal com esse pote aqui de manteiga vou furar aqui ó, fazer dois furos aqui eu coloco uma pontinha de arame e toço aqui ó aí coloco o outro também vou torcer ó porque eu quero colocar aqui pra ser o cestinho da frente certo? e agora eu vou só envolver os tecidos pra gente começar a enrolar todo o trabalho na natinha de cimento ó pessoal, fiz aqui essa essa nata aqui ó, de cimento e areia peneirado e cortei umas tiras aqui aí eu vou envolver essas tiras pra gente começar a envolver todo o trabalho certo? ó eu virei o nosso triciclo pra poder preencher aqui certo? pronto pessoal agora vamos esperar vamos esperar essa peça secar até amanhã certo? ó pessoal, fiz essa massa aqui de uma de cimento pra uma de areia pra gente começar a encher aqui ó colocar a massa fazer os acabamentos da nossa bicicleta certo? lembrando que tem que deixar os furinhos da drenagem aparente, viu? com poulet eu vou exatamente 갈vä짐 operando carinho idas eu vim lr eu montاد eu 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 ilia tá eu 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 ó pessoal, já coloquei massa no nosso triciclo todinho, agora vou esperar só secar, vamos esperar secar aí eu cortei um pedaço de tecido aqui pra envolver essa esse potezinho aqui que vai ser o cestinho da frente tudo a drenagem eu vou pegar essa fita aqui e amarrar amarrar na frente é melhor é um detalhezinho vai ficar aqui depois de seco tá bom? ó pessoal, já pintei de branco os pneus eu pintei com essa tinta spray preta os pneus eu pintei tudo e fiz esse cor de rosa aqui usando a tinta branca esse azul e o vermelho certo? e vamos fazer só uns detalhes mesmo na nossa bicicleta olha aí, no triciclo vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá ó pessoal, agora aqui vamos fazer essa partezinha essa partezinha da luva da bicicleta preto mesmo misturei o pigmento preto com a tinta branca mas as bolinhas vocês podem estar fazendo da cor que vocês quiserem também ou colorir da forma que vocês quiserem certo? quem já tá gostando do vídeo se inscreve no canal ativa o sininho também de notificação para novos vídeos compartilha chama os amigos de vocês também certo? e ajuda o canal a crescer e eu agradeço muito a vocês também por estarem comigo então pessoal finalizado ficou assim certo? aí agora é só esperar secar e envernizar eu vou envernizar com verniz spray para uso geral certo? agora só até mais tarde olha só pessoal essa foi a melhor forma que eu encontrei certo? não coloquei flores porque eu não tenho flores naturais mas quem tiver pode enfeitar e decorar da forma de vocês certo? e quem já gostou do passo a passo se inscreve no canal ativa o sininho de notificação também para vocês serem avisados para novos vídeos deixa um joinha e convida também os amigos de vocês a conhecer o nosso canal certo? fiquem com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser e se inscreve no canal e se inscreve no canal